é errada e a culpa não é minha e eu eu tenho que processar tudo isso sozinha te vejo por aí ver até mais júri é perto de vidro e deixa eu dar uma olhadinha aqui na katana que a gente conseguiu e essa daqui a categoria 5 icônico isso aqui é aquela que a gente pegou lá na mesa e aumenta o dano eu vai para 129 que aumenta o custo de vigor né E aí Ah você de novo obrigado mais uma vez por nos ajudar mesmo assim não ajudou boas intenções não justificam homicídio então por favor deixa a gente em paz tá bom à vontade é não é não era o mapa mesmo que eu queria ver E aí E aí o encontro com vai para a luta final e bora lá deixa eu ver aqui se a gente tem tem uma viagem rápida aqui ó E aí e aí a gente faz uma vi a gente faz uma viagem rápida o que que é isso aqui pé na porta é nesse aqui mesmo e bora lá agora a gente faz essas duas lutas aí e depois de ter dado meio ruim aqui nessa missão e aí mas muito não tinha o que fazer E aí 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 Tá perto Mais perto do que longe A E aí 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 Tu quer sangue, babaca? Olha quem é? E aí E aí se eu não esperava cara tu que vai lutar comigo depende do que apanhar otário se for isso bota o dinheiro para rola que tu vai levar rola ficou aí dentro vou aumentar a aposta 32 mil 32 mil cara mas vamos lá 32 mil e vamos se for para valer tem que rolar uma grana preta vou aumentar a bolada tu não tá de sacanagem mesmo hein de boa escuta só eu vou nessa contigo vem comigo o cara mas tem uma granada no lugar de nariz um prontinho da Silva o melhor brilhante pensa mexeu com o chumba errado o cara é cara eu tô tentando não acertar a granada dele cara vai dar ruim seguir me Tchau. Não vai dar bom isso aqui. Pera aí. Tô com medo de acertar a granada e dar ruim, cara. Tchau. Nossa, a mão dele é elástico? Tchau. Tchau. Achei que eu tinha acertado. Achei que eu tinha acertado o nariz dele, cara. A granada, né? Isso aqui vai ser demorado, hein? Não. Boa, agora... Agora eu acertei uma boa nele. Tem que esperar ele atacar, tentar pular Vem, 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 vem Calma aí, peraí Peraí que eu cansei dessa merda Calma Conseguimos, pessoal, meu? É Cara, é gente boa, eu fiquei com medo de acertar a granada dele Lenda da Afterlife, ganhei uma conquista aqui Eu ganhei cem mil Aí, tu sabe que essa granada aí vai explodir qualquer hora dessas, né? Eu consegui evitar Já outras pessoas... Eu sei, eu sei Todo mundo vai morrer No meu caso, eu vou levar um bando de fela da puta comigo Eu dei um soco sozinho ali Carrinho do Bozo Não é o Bozo, né? É o Zob Tá, a gente tem... Luta final aqui, ó Será que a gente tá preparado pra luta final? Eu acho que não, mas... Por favor, socorro! Zabiriz! Zabiriz! E eu ouvi socorro, não pensei duas vezes Aguarde a luta final Pé na porta, souco na carecera Que eu vou ter que esperar aqui Provavelmente, né? Bora lá Devia ter salvo, né? Pra se eu perder ou volto, eu não sei Tempo depois Mas eu salvo agora Salvar game Cara, com quem será que vai ser essa luta aqui dentro? Ahá, a estrela do momento Vê, que bom te ver Tá, e agora? E agora? Olha ele, a briga pelo título Você vai lutar contra o Razor Hilton Já ouviu falar dele? Não Tem parceria com o creme de barbear? Bem engraçado, hein? Ele é um tricampeão peso pesado Ah, ele é aquele cara grandão lá O agente dele falou que era bom marketing pra ele O Razor voltou pra provar que ainda é um marginal no sangue E eu tenho alguma chance? Esse vai dar ruim Esse vai dar ruim Mas esse cara é uma marca Não tem essa luta não Ele vai querer pagar pra eu perder, hein? O que eu vou falar tem que ficar entre a gente, beleza? Corta o drama Qual é a da parada? Vê, eu vou falar na boa Eu sei que esporte é pra ser justo Mas a vida não é Não é mesmo? O agente do Razor quer que a estrela brilhe Quer que a cidade inteira saiba da dor que ele causou nesse ringue Enfim Dá uns socos Esquece de levantar a guarda às vezes E depois cai no chão Bem confortável Por quanto? Muito Muito mais do que você ganharia vencendo Não, cara Eu não vou perder de propósito Vou tentar ganhar Todo mundo tem seu preço Tô fora do orçamento Quem tá se ferrando é você, vê Mandou mal Mas é com você Bora Vamos voltar antes que a galera comece a falar Foi mal Mas a gente pode trocar uma ideia? É um minutinho só Tá O que que foi? Não o quê Mas quem? O Razor Meu pai já lutou com ele Há muito tempo Quando o Razor tava começando Meu pai caiu no terceiro round O juiz parou a luta Mas o Razor não parou Ele bateu no meu pai por três minutos Ele ainda tá vivo, mas... Eu imagino Onde você tá querendo chegar? Lugar nenhum Acabou É só que... Eu acho que o Razor tem que pagar Ele tem que sentir na pele o que fez com meu pai Eu vim aqui pra isso, mocinha Valeu Vou ficar de dedos cruzados É isso aí Coé, Reno Tá se mantendo ocupada, hein? Na próxima eu vou limpar esse chão com a tua cara Você vai ver Essa aqui a gente enfrentou Essa aqui foi meio tensa Tá, então vocês estão prontos pra lutar? Só um round O quê? Um round É só o que eu preciso pra fazer tu beijar meu pé e pedir tenito Tá Aham Podemos? Tô, vamos lá? Tô, vamos lá Como assim? Vim pra ver a luta do século É só o que dá agora na boca do povo Pelo papinho Calma aí Não terminei Tem uma fraqueza Ele trocou uns músculos abdominais há uma semana E eles ainda não tão totalmente adaptados Se bater lá, vai machucar E bastante Valeu, Vic Vou lembrar disso Os dois estão prontos? No bom? Ah, vamos lá Eu vou levar até dentro do olho, cara Como que eu vou acertar na barriga? Opa, acertei uma Nossa O cara bate forte, hein Não abaixa a guarda Ou tu vai deixar a lua Cara, eu não Não tô conseguindo Nem protegendo não dá Sempre bom te espancar Que tal ganhar um zedinho Sendo saco de pancada Pra eu te pendurar Mas Eu vou carregar Só que eu vou salvar antes de Pera aí Pera aí Pera na porta 37 Eu acho que é aqui Vamos ver Se dá de carregar aqui Mas eu vou voltar Vou tentar de novo Consegui acertar um soco nele, cara Ah, a estrela do momento Vê, que bom te ver Tá, e agora? E agora? Olha ele A briga pelo título Você vai lutar contra o Razor Hilms Já ouviu falar dele? Acho que vi uns Não é Nunca A gente E eu? Ha Tipo Não sei Ouvir que tá Eu vou passar as conversas aqui rapidão Deixa pra lá Mas Fale com o treinador Falei com ele já, cara Sim, sim Vai, vai, vai Um round É só o que eu preciso Pra fazer que eu beijar meu pé E pedir penito Tá Aham Podemos? Tô pronto Com cromos e crominhas Cidadãos de Night No duelo da noite Eu vou tentar salvar aqui Qualquer coisa eu volto Dessa parte aqui Vic O que você tá fazendo? Com Vem Eu sei Valeu, Pedro Vamos ver se eu consigo dar um save aqui Ah, não dá Vamos dar cabo disso O melhor briguei e tu vence Tchau Acerta a nova riga! Mantenha pressão até a brecha aparecer! E aí? 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 Pode parar! A luta acabou! Boa! Não dá de pular por cima, mas dá da gente esquivar pro lado! Tá achando que isso vai dar o quê? Que eu só vou deixar tu se safar? É o que eu faria! Tu não vai aguentar levar mais uma surra! Não vai ficar por isso! A gente vai se esbarrar! Amanhã! Ano que vem! A sua hora vai chegar! A gente se vê! Se eu fosse você, eu ia treinar nesse meio tempo! Eu treino um pouco porque tá esse fraquinho, cara! É isso que eu tô falando! Tá fraquinho! Tinha um treinador bom no meu quadro! Tinha um treinador bom no meu quadro! Tinha um treinador bom no meu quadro! Ah, tipo que? Não vai ser! Ah, a gente não encontrou a menininha, né? Porque eu não vim pra cá! Era essa daqui, ó Beleza, a gente acabou com as missões Nossa, que caminhada, hein Tem que dar pra sair daqui A gente acabou com as missões De suco na cara ali Opa Tem que descer Deixa eu ver o que a gente tem no mapa Personalizado, não Dinâmica Trabalhos que não fazem mais grandes favores Mania de você se encontrar com a panã Trabalho secundário A gente colhe o que planta Vamos lá na panã Só que Eu vou fazer uma viagem rápida Tem uma viagem rápida aqui do ladinho Em algum local por aqui Deixa eu ver se eu tô indo pro lado certo É Ali na frente, ó Ó Aí eu vou pra cá Exatamente onde que a gente precisa ir Muito obrigado pela rosa, amor Salve, Miguel Como é que tá? Tudo certo? Seja bem-vindo, cara Ah, cadê a missão? É, aqui Apartamentos Vamos lá falar com a panã Depois aqui dessa missão da panã A gente vai lá pro Aquela missão do Haku Pra seguir com a história principal aí Fala, panã Vai ver Oh Me deixou no vaco Barulho tipo hospital Como tão as coisas com a Rogue? Tá indo Bate na madeira Então tá tudo resolvido Agora nós tá meio que se evitando E pra mim tá tudo bem Vem cá Ah, para Como é que vai? Depende do que você se refere com vai E o que você quer ouvir, né? Ah, tu sabe Senti saudade de você, V Ah Já vi que você já bolou todo Ah, tá num restaurante Boa janta aí, cara Ribeirão preto O que que tem de bom aí? Tava com saudade Dava pra ficar aqui contigo a noite toda Eu ia adorar isso aí Vamos conversar um pouco mais Antes de eu ter que ir pra algum lugar Você não faz ideia do quanto eu precisava disso Levantar-se, tá? Vou fazer aquela missão Que eu acho que é as mesmas opções que a gente já Preciso ir Acho que acabou o assunto, né? Deixa eu ver o que que treinador mandou aqui Ah, noite de luta Blá, 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 blá Eu ganhei, tá? Aqui é banã E aqui Beleza, vamos seguir com a história então, pessoal Vamos lá Vamos ver o que que vai ter Chamar um carro aqui Será que nosso carro já tá bonito? Cadê? Oh, tá bonitão já Não por muito tempo, né? Não por muito tempo Porque sou eu que tô dirigindo O cara parou Parou do nada Parecendo o pessoal da minha cidade dirigindo Bicho, já é aqui, ó Achei que ia dar de De pular em cima Talvez se eu pular em cima do carro Aí Aí você chegou ao ponto Você em volta ou entrar no restaurante Todos os serviços secundários São não concluídos E atividades como o trabalho Serão bloqueados Até os serviços principais Serem concluídos Caso ainda tenha negócios pendentes Resolva-os Antes de encontrar-se Ok Vamos seguir Bora lá Ver o que que ele quer Desgraça Eu não tô gostando nada Essa piranha de porcelana Arrombada do caralho Dá pra tu relaxar Um cadinho A gente entra Conversa E vaza Simples É, simples Simples não é Sempre dá treta, né? Hein? Hanako-sama Gó 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 Elas vaziou lugar? Porra Excelente Você veio Obrigado por me encontrar Tudo bem, V. Eu que agradeço. Antes de discutir os detalhes, sinto que te devo uma explicação. Tenho que te contar por que mudei de ideia e quero ajudar. Não tinha tanta certeza. Se tu confiasse em mim, que o Yorinobu matou seu pai, e aí? Eu sabia. Desde o início. Você sabia? Todo mundo da diretoria sabia. Ninguém sequer se interessou em acreditar no posicionamento. Os detalhes eram todos inconsistentes. Você sabia, mas não fez nada. Por quê? Boa pergunta, né? Meu pai tinha suas falhas. Eu sei. Não vou ficar me iludindo. Quando o inimigo precisava ser tirado da jogada, ele fazia sem nem pestanejar. É um caminho que Yorinobu quis seguir. Para o meu pai, os fins nunca justificavam os meios. O sabor orasaka sempre valorizava uma coisa. Você sabe o que era? Ah, não vou lembrar. Poder. Poder. A família. Nossa família. Eu era o coração dele. Ajudava na vida dele. Garantia continuidade e estabilidade. Nunca me opus a nada. Acho que as instruções do Yorinobu diziam o contrário. O Yorinobu se voltou contra o nosso pai. Mas ele é um arasaka. É da família. Eu não espero que entenda. Só quero que saiba que não sou contra o meu irmão porque eu quero. É bem complicado. Hum. Ele é o seu irmão. Foi difícil e vai ser difícil. Digamos que eu entenda. Mas o que fez tu mudar de ideia? Recebemos um aviso durante o desfile. Violaram os protocolos de segurança. Foi aí que surgiram as dúvidas. Ficaram ainda maiores no seu esconderijo. Quando o grupo de invasão do meu irmão chegou não para resgatar. Mas para matar. O Yorinobu claramente estava disposto a te sacrificar. O meu pai tinha razão sobre o meu irmão. Ele nunca se importou conosco. Eu acabei me tornando o coração da família. Chegou a hora da Arasaka escutar o coração. A justiça será feita. Você trouxe o psicófago conforme o combinado? Não fala nada. Você está meio agitada. O que te assustou? Eu... Não sei. Aquele V.A. já passou voando três vezes. Tu acha que alguém te seguiu? Não podemos nos distrair. Você trouxe o psicófago? Tu acha que eu sou trouxa? Que eu vou cair nessa? Meu plano é sair com vida. Se eu tivesse más intenções, eu teria escolhido um lugar muito mais discreto. Estamos aqui porque sei como salvar a sua vida. Posso levá-lo até Mikoshi. Então a Mikoshi não existe no espaço real. Mas os pontos de acesso, sim. E um está bem próximo. Onde? Aqui. Em Night City. Debaixo da Torre Arasaka. Vambora daqui. Agora. Quer ir embora? O que te faz achar isso? Para de se meter pra eu ouvir ela. Isso vai acabar dando merda. Sente. Temos pouco tempo. O que você quer me ajudar em troca do quê? Uma boa pergunta também, né? Você vai me ajudar por quê? O meu irmão. Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo, de merda. Cuidado pra não pisar. Ele precisa ser responsabilizado pelas ações que tomou. Fala logo. Assim é mais fácil. Quero que ele seja punido. Vago demais. Tu quer ele morto. Quero que Arasaka Corporation saiba da verdade. E qual é o seu plano? Yorinobu. Hanako-sama. Tá meio estranho, cara. Não sei se eu confio nela, cara. Feita para verem as consequências da morte do meu pai. Vou te colocar nessa reunião. Lá, quero que se oponha ao meu irmão. Oponha? Posso ser bem sincero com você? Me ajude a dar um fim no Yorinobu. E eu te ajudo a dar um fim no Constructo. Digamos que dê certo. E depois, você assume o trono da Arasaka? De onde você tirou essa ideia? Só me pareceu meio óbvio. Afinal, Takemura diz que você tomaria alguma atitude contra o Yorinobu em Night City. Todo mundo sabe o seu lugar. Vê. Essa é uma verdade que o meu irmão nunca entendeu. Eu sei o meu lugar. E não tenho intenção de mudá-lo. Tá, não é a minha conta. Intenção? Ou tá mais pra permissão? Tu é mulher, né? Eu que decido. Assim como você deveria. Então? Quer que eu jogue o Yorinobu debaixo de um trem na frente da nata da Arasaka? Eu posso até ser doido, mas... Isso aí é suicídio. Eu sei disso. E é por isso que tomaremos todas as precauções necessárias. Como... O quê? Você verá. A oferta é intrigante. Preciso pensar direito. Tudo bem. Mas não demore. Yorinobu ficará muito atento depois do desfile. Pode suspeitar de algo. Porra, vamos meter o pé daqui. Vê. Você está bem? Hã? Você está sangrando. Você está... Parece que o que está acabando. Não demore. Tome uma decisão. Preciso pensar. Você podia tomar um ar. Tipo, agora. Ainda bem que eu não tomei. Será que é o Johnny que fica fazendo isso com a gente? Será que é ele, pessoal? Que ele não queria estar lá. Você está fazendo o quê? O que eu estou fazendo? Eu vou te mostrar como é se sentir preso nessa porra. Eu te perguntei e avisei. Mas tu insiste em só cagar para essa porra. Agora aquela puta de porcelana vai te usar no plano bizonho dela. Vai se foder. Ainda não concordei com nada. Mas eu sei que você não sabe como esses sanguessugas funcionam. Ela te encontrou cara a cara. Revelou os planos. Ela cravou as presas bem fundo em você. Não vai ser fácil arrancar elas. Tenho uma ideia melhor? Pode falar. Eu quero ouvir. Não. Então baixa a bola nessa porra. Aí, acho melhor tu relaxar. Cara, será que o... Eu acho que é o Johnny que está fazendo isso, né, cara? O que... O que eu... Relaxa, não é o que eu penso. Bom, por enquanto... Pode se acalmar. Não se mexe muito. Vicky. Tu tá sentindo dor. Tô ligado. Chegou aqui delirando. Então tive que te dar uma dose de beta-haloperidon. Sensibilidade é bom. Significa que os nervos ópticos estão intactos. Minha cabeça... O biochip tá se estabilizando. Parece que... Alguém usou sua cabeça de porta-facas? Como... Que eu vim parar aqui? Tu chegou se arrastando. Tava só o bagaço. Deu um puta susto na Misty. Daí você só chegou empurrando o paciente da mesa. E exigiu tratamento imediato pra mim. Fala pra ele que foi seu anjo da guarda. Eu... Tava totalmente fora de mim. Eu sei. E foi bastante preocupante. Eu tô tão ruim assim? Ruim mesmo, né? Beleza. Acho que assim melhora um pouco. Tenta sentar... Tenta sentar... Com calma. Tá, mas... Não espera um milagre. Devagar. Outra vitória. Pros livros de história. E aí? Pelo jeito eu consigo sentar direito. Mas já deu pra ver que tu não tem notícia boa. Quanto tempo mais essa situação vai durar? Tu que me diz? Olhando pra você faz pouco tempo. Na próxima, você não vai conseguir se arrastar pra cá. Vai acabar morrendo no beco. Essa é a última chance de resolver isso tu mesmo. Entendeu? É, eu sei. Alguma ideia de por onde começar? Porra, sério? Tenho que escrever pra tu? Na verdade, tem. Não nas minhas. Nem daquela... Coisa na tua cabeça. Então, tá vendo aquela mesa ali? Tá. O que que tem? Você vai achar a última dose de pseudoendotrizina. Presente da Mist. Cansou das vozes na cabeça? Pode ir. Manda pra dentro. Vai passar tudo em silêncio. Oh, dá os seus pulos. Dá o Sivirovski. Tem outro presentinho meu pra você lá. Bloqueadores. Tenta dar meia dúzia de passos até a mesa. Depois disso, tu tá por sua conta. Do seu jeito, né? Bem sugestivo, doutor. Mandece mais. Johnny, eu que decido. E preciso pensar um pouco. Precisa madrutar um pouco, tá bom? Só não vai ser nesse porão. Eu, Envy. Tá falando sozinho. Sozinho? Quê? Vai resolver seus troços. Acho que eu consigo. O que você quiser. Só vamos tentar sair daqui antes. Tinha mais uma coisa que não tinha. Tinha mais uma coisa que não tinha.